Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal, eu sou a Jéssica E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a gente fazendo a substituição das peças do berço da Aimee Por peças novas que a Grande Gente mandou pra gente Se você não tá entendendo, a gente comprou o berço da Aimee, o kit quarto dela, berço incômoda Na Grande Gente, porém vieram com várias peças arranhadas, defeituosas E eu não ia pedir pra trocarem, porque na época eu tava grávida e eu não queria ter essa dor de cabeça Mas o meu vídeo alcançou eles, eles entraram em contato com a gente E pediram pra mandar as novas peças, eles mandaram, estão aqui E a gente vai fazer essa substituição por essas que estão novas A Aimee agora tá aqui do ladinho de fora, já tá aqui bem grandona já Mas faz tempo que eles mandaram, tanto que chegou bem rápido, não foi? Quando eles entraram em contato com a gente, acho que em uma semana as peças estavam aqui em casa Só que é só agora que a gente conseguiu um momento pra mudar Já que a gente vai mudar essas peças, eu vou aproveitar também pra reorganizar a cômoda da Aimee com vocês Eu vou tirar roupas pra doação e organizar novamente Então vocês vão acompanhar aí a nossa missão, que é mudar as peças e reorganizar a cômoda da Aimee É só continuar assistindo o vídeo, então vem comigo Olha, 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 olha o que é o que é o futebol 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 infelizmente veio uma peça quebrada mas é uma peça que não tava danificada no bêson nem sei porque mandaram ela é no transporte que acontece quando o transportadora né que acaba quebrando infelizmente a gente já começou aqui a organizar todas no cantinho da a e meia para trocar as peças que foram mandadas pela grande gente e como eu falei vai ser esse tampo bem aqui da cômoda a porta e aqui do bêson vai ser uma barra dessa aqui né barra de proteção vai ser uma dessa agora não lembro se é da frente se é de trás e mais uma testeira que é essa bem aqui para trocar já tirei aqui os negócios do bêson que vai começar a mudar agora mas está trocando é a de lá que está rachada isso é brincadeira E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.